Oi, oi, tudo bem? Mais um vídeo de looks da semana, looks reais, e eu vou mostrar pra vocês o que eu tô vestindo e dar várias dicas de moda, então assiste até o final pra conferir todos os looks da semana. Esse look aqui eu usei, inclusive, na sexta-feira o mesmo look, porém eu coloquei com outro cinto e com outro tênis, então fica um ar diferente. É um look all jeans, então eu coloquei uma camisa de botão jeans, com essa calça da Danilard Jeans, essa calça que vesti muito bem, ela é daquele Petit, sabe, que é aquelas calças para meninas baixinhas, então ela tem até um detalhe na barra. Coloquei com esse tênis aqui, de oncinha, e coloquei com esse cinto aqui lá da Luísa Modas. Esse cinto tá um pouco largo, esse é o look de domingo. O look é de segunda-feira, olha só, fiz uma sobreposição, um vestidinho preto básico, e coloquei uma blusa de manga longa com bolinha alta. Eu adoro sobreposição, acho que é a maneira da gente usar as nossas roupas de verão no inverno, e eu acho que fica super estilosa. Coloquei essa bolsinha de sorvete porque ela é super divertida, e nos pés eu coloquei a minha Melissa preta, e coloquei uma meia branca de bolinha. Eu tô levando uma jaqueta porque tá friozinho. E esse é o look de segunda-feira. Look de terça-feira, hoje eu tô super combinando com o meu cabelo, tô toda rosa e jeans. Não, essa blusa aqui, ela é realmente, exatamente da cor do meu cabelo. Coloquei uma blusinha de bolinha alta porque tá frio. Coloquei essa jaqueta jeans por cima. E na mesma lavagem da jaqueta, eu coloquei essa calça, que inclusive já apareceu por aqui. Gente, essa calça da Dumbler, ela veste tão bem. E ela tem uns detalhes na barra. Coloquei com tênis. Esse tênis, ele é branco com detalhezinho rosinha. Ops, saúde! Então fica um look quase monocromático, se eu fechasse. Porque daí isso aqui junto com o meu cabelo, não, mas brincadeiras. Eu gosto bastante de explorar essa questão da mesma lavagem do jeans. Eu gosto muito, tanto que um dos looks, o look de domingo, foi monocromático jeans, né? Então, tá friozinho, eu gostei bastante. Coloquei esse cinto aqui, com detalhe em dourado. E o meu óculos também combina, né? Ele é um tom abaixo. Vocês acharam desse look? Eu amei. Lookinho de quarta-feira. Continuamos em clima frio aqui em Joinville. E hoje eu estou com o look, ó, black and white, preto e branco. Ai, gente, preciso mostrar as minhas unhas que eu fiz lá na Ju. Olha só que lindas. Ai! Muito, muito lindas, né? Eu amei. Fiz hoje. Tá, então eu vou mostrar. Eu tô com essa blusinha preta aqui, olha só, de ribana caneladinha. Ela é golinha alta. Eu tenho umas três dessa. Não, minto. Tenho umas quatro. Duas sem mangas e duas com manga. Eu uso muito. Acho que é uma básica que você tem que ter no seu guarda-roupa. Ai, coloquei esse meu colarzinho, que ele é muito, muito, muito lindo. Que tem foto aqui dentro. Ele é um pouquinho mais comprido. Coloquei essa minha calça aqui, que ela é xadrez, preto e branco. Essa calça aqui, minha irmã que me deu. Ela comprou no AliExpress, então ela tem cinturinha alta e esses detalhes aqui do zíper pra abrir. Eu gosto bastante dela. Uso muito, inclusive. Nos pés, essa bota aqui da Boteiro Linda. Ela é muito, muito confortável. Então ela tem um saltinho pequeno, assim. Então deixa arrumadinha, mas ao mesmo tempo é bem confortável, porque eu vou passar a tarde toda com ela. E por cima, coloquei essa parca aqui. Essa parca é lá da Luísa Modas. É uma parca preta. Que deixa assim, né? O look um pouquinho mais quentinho. Eu fiquei na dúvida se eu colocava a parca preta ou o blazer preto. Mas eu acho que a parca, ela vai me esquentar mais. Então optei por ela. Um look assim, que não tem como errar. Preto e branco. O cabelo ainda não decidi se vou com ele solto ou preto. Porque afinal de contas, um look preto e branco pede um pontinho de cor. E o pontinho de cor está aqui, ó. Esse meu cabelo rosa marsala, que também contrasta com o meu óculos. Eu espero que vocês estejam gostando, porque olha, essa semana eu pelo menos estou amando os meus looks. Hoje, gente, eu tô tapando minha boca porque acabei de fazer um procedimento. Vou postar outro vídeo aqui, mostrando esse procedimento, tá bom? E qual que é o look de hoje? Calça jeans, mom jeans, destroyed. Coloquei esse tênis aqui, que eu amo, da Dakota. Esse cinto aqui, animal print. Vou deixar um detalhe. Essa calça aqui, o tênis. E a blusinha é da Luisa Modas. Essa blusa é caneladinha. Branca, de golinha alta. E coloquei um blazer, porque além de friozinho, deixa assim, um look um pouco mais elegante. E eu gosto de misturar, assim, essa peça, tipo, de alfaiataria com tênis, por exemplo. Com uma coisa mais espojada. Vocês estão ouvindo eu falar meio errado? É que eu ainda tô com a boca anestesiada. Mas, ó, esse é o lookinho de hoje, quinta-feira. Tive que mudar meu look hoje, porque tá muito, muito frio. Mantenho aquela blusinha, golinha alta. Mas coloquei mais esse... Ai, como é que é o nome disso, amor? Essa lãzinha cinza, mais esse casaco cinza. Troquei a calça por uma calça de veludo, que é mais quentinha. E coloquei a minha bota, boteiro, que eu amo. Esse é o lookinho, porque... Esfriou! Tá muito, muito frio. Bora lá. Look de sexta-feira, sextou! Eu coloquei uma blusa caneladinha preta. Ela é de golinha alta, mas ela é manga 3 quartos. Eu falei pra vocês essa semana o quanto eu uso essas blusas assim. Tenho mais do que uma. E amo. A saia, ela é xadrezinha branca, xadrez preto. E eu coloquei com uma meia preta e a mesma bota de ontem. Eu tenho uma bota toda de brilho, mas ela não é tão confortável quanto essa, por isso que eu optei por essa. A bolsa de sorvete que vocês já viram por aqui essa semana, eu gosto sempre de dar uma quebradinha. Inclusive, eu usei um look muito parecido essa semana, mas era a calça, né? Exatamente assim. E aí eu ainda tô na dúvida. Tá frio, amor? Tô. Será que eu coloco o casaco? Acho que sim. Acho que eu vou colocar o blazer então, porque nessa semana eu coloquei a parca preta com a calça, né? Acho que eu vou colocar o blazerzinho pra ficar mais chiquezinha. Eu amei esse look que vocês acharam. Último look da semana. Olha só esse vestido. Esse vestido foi assim, ó. Um amor à primeira vista lá na Luísa Modas. Eu coloquei ele. A Lu tava lá e ela falou assim, gente, parece que esse vestido foi feito pra você. E eu acho que foi. Ele tem um cintinho do mesmo tecido. Tô com esse tênis que também é lá da Luísa Modas, que já tá pela bola. Eu uso muito, porque ele é branquinho. E vou colocar uma... Coloquei até umas pulseirinhas aqui. E vou colocar a minha jaqueta de luz. Ah, e a bolsa. Eu vou pegar a bolsa de sorvetinho também. Ainda estou com o cabelo molhado, só porque acordei tarde hoje. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo com looks reais da semana. Oi, vizinho. Tudo bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de looks reais da semana. Deixem muitos, muitos likes. Compartilhem com as amigas. E se tiver muitos likes, muitos comentários, eu volto aqui pra fazer de novo. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Me segue nas redes sociais e se inscreve no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau.